Como reduzir para metade os doces que come hoje em dia? Esta é uma pergunta que eu recebo muito, mas não é como é que eu vou reduzir para metade, é como é que eu vou deixar de comer doces? Então, ponto número 1, porquê que nós temos que passar de uma situação super desagradável que nos incomoda para uma situação super perfeita em que eu virei aquele anjinho que eu não toco em nada de doces? A nossa vida é uma vida feita de equilíbrio, às vezes tem um docinho e na maioria das vezes deverá ter uma alimentação saudável e equilibrada e não é esse bocadinho docinho que vai fazer com que a sua saúde, coloque a sua saúde em causa. Então vamos lá, passar de uma mentalidade tudo ou nada, nem sempre a tenho levado ao sítio que deseja, certo? Às vezes quero fazer tudo direitinho e depois desisto porque não consigo. Então porquê não começar pelo meio? E se cá vai dizer, mas o meio também ainda não é bom. Se calhar não é o ideal, mas passando do 100 para o 50% não lhe parece uma vantagem de 50% é que quando se habituar aos 50% se calhar vai ser mais fácil passar por exemplo para os 20, que eu uso muito a regra dos 80-20, se calhar 80% de uma alimentação mais saudável e em 20% das situações comermos outras coisas porque nós temos vida social, temos jantar, temos almoços ao domingo, em casa dos familiares, temos também almoços e jantares com os nossos amigos e nós não queremos também perder esse convívio que também gira em volta da comida. Então como é que nós podemos reduzir para a metade do consumo destes doces? Então vamos lá! Vou começar, contei aqui umas dicas para lhe dar. Primeiro, nesta fase inicial em que está muito habituada ao doce, sempre que lhe apetecer alguma coisa doce, combino consigo própria que primeiro vai comer uma fruta que gosta. Não é uma fruta azeda, não é uma fruta qualquer. Vai comer uma fruta que para si é deliciosa, um pêssego docinho que eu adoro nesta altura, pode ser uma laranja docinha, o que quiser. Como primeiro uma fruta. Para quê? Porque primeiro nós temos que desligar do nosso cérebro esta noção do hábito. Nós estamos muito habituados, quando chegamos a casa vamos comer uma bolachinha doce, quando entramos num café vamos comer um bolinho. Então o nosso cérebro funciona por associação. Os nossos ambientes, eles levam-nos a determinadas decisões porque o processo já é automático. Então, quando começar essa vontadezinha do doce, começar a criar em si a regra de comer uma fruta, é óbvio que primeiro deve andar com essa fruta, e se criar ou ter em casa disponível, se criar essa regra já sabe que automaticamente no início vai ter que pensar, mas depois vai ser mais automático. E o que é que isso vai fazer? Por um lado, vai demorar tempo, comer uma fruta ainda demora um bocadinho de tempo, vai ser um alimento obviamente mais equilibrado e vai encher o estômago. Não é beber um copo de água porque um copo de água não é estômago, é comer alguma coisa. E depois o que é que vai fazer? Numa fase inicial ainda vai comer certamente aquele doce. Porquê? Porque numa fase inicial se calhar ainda não vai conseguir resistir a essa vontade. Mas gradualmente vai-se a perceber que sempre que fizer isto, vai estar por um lado a controlar a sua decisão, vai saber que primeiro assumiu aquela responsabilidade de comer uma fruta e só depois comer o docinho. E vai ver que vão acontecer duas coisas. Nas primeiras situações vai comer menos do seu docinho. Se quando ia atacar, por exemplo, aquelas bolachinhas doces, comia sei lá 5, 6 ou 6 ou mais, se calhar vai ver que comendo a fruta se calhar vai comer 3 dessas bolachinhas. Ou se calhar vai comer um bolo mais pequenino. Ou se calhar vai comer menos daquele chocolatinho. E depois vai reparar que ao fazer sempre este tipo de comportamento, em umas próximas situações vai ficar apenas pela fruta. E vai começar a distinguir fome de vontade de comer. Vai começar a perceber que aquele desejo pelo doce não era assim tão importante. E que afinal começa a perceber melhor o que é que é desejo e o que é que é realmente fome. E quando nós também começamos a organizar melhor o nosso dia, distribuindo melhor os nossos alimentos, nós vamos começar a diminuir esses desejos, tá? Porque esses desejos pelo doce, muitas vezes eles estão relacionados com a necessidade de nós comermos. Porquê? Porque estivemos um longo período sem comer. E junta-se aí as duas coisas, que é a fome e a vontade de comer. Então a sugestão que eu lhe quero deixar agora, hoje, é sempre que tiver essa vontade de comer o doce, coma primeiro uma fruta, sempre. Senão não vai criar esse hábito. E vai ver que essa vontade do doce vai começar a reduzir. E segundo, cuidar da sua alimentação ao longo do dia, tá bem? Num outro vídeo eu falo então de algumas sugestões para colocar ao longo do dia. Mas cumpra esta regra de não ficar muitas horas sem comer, porque ó, o estômago e a cabecinha, mais o coração que é que eu desejo pelo docinho, vão entrar ali todos em conflito. E o resultado final depois vai ser aquele doce amargo, que gosta na altura que come, mas depois não se sente tão bem com isso, tá bom? Então vamos lá. Depois quero saber se experimentou e se funciona consigo. Aos pouquinhos nós reduzimos para metade e depois então entramos num estilo de vida mais equilibrado, onde esse doce já não faz parte tão diariamente da nossa vida, tá bom? Escreva aqui qualquer coisa nos comentários, quero saber se foi útil para si. Um beijinho grande!